Música Peraí, peraí, ô Babi, peraí, tô no telefone, tô no telefone, aguenta rapidinho, segura aqui pra mim Tô com biricotigo aqui no telefone, fala biricotigo Que que é avião? Que que é avião? Não, que você separou da tua mulher, eu tô sabendo, tá todo mundo sabendo aliás Deu até na Sônia Abrão, é, ficou pra rir Que que tá acontecendo biricotigo? Tua mulher tá te perturbando? Esquenta a cabeça não, ex-mulher, ex-mulher é que nem radiação, cê não vê, mas ela te faz mal pro resto da vida Que que é isso daqui? Ah, casalbeta, isso aqui ó, a nega Ju tá querendo ter um outro filho comigo Só que a gente tá tendo dificuldade, aí eu comprei esse tapete, é um tapete afrodisíaco É um tapete afrodisíaco, eu e a nega, aqui é um tapete do Fruminense, cada vez, ó Tapete do Fruminense, não é nem um tapetinho, é um tapetão do Fruminense Eu e a nega, a gente vai cruzar em cima do tapete Pra quê? Pra poder fecundar a nega com uma facilidade Vou, vou entortar a porta da gaiola dela em cima do tapete Esse tapete Esse tapete do Fruminense é afrodisíaco, sabe por quê? Faz subir sem ter esforço Esse tapete é bonito aqui, casalbeta Essa eu gostei Foi? Aqui ó Saudações rubro-negras pra você É, casalbeta, agora guarda, depois vou te dar esse tapete aí, tu tá precisado também Não! Deixa eu te guardar assim Vou colocar aqui, vou fazer que a bunda eu levo Agora, deixa eu falar uma parada pra você, casalbeta Eu, como é que eu posso falar assim? Aqui, aí, eu tô tocando Tá tocando telefone aqui Paulinho Gogó Arroba Paulinho Gogó, meu twist Paulinho Gogó, você é casado há quanto tempo? Ah, é verdade, há quanto tempo? 14 anos com a nega Juju Ah, não Não pretendo me separar dela Muito bem Mas separação, muito desgastoso pra vida dos dois É verdade Né? Ó, tu sabe a separação? Sabe a diferença entre separação litigiosa e separação amigável? Sim, qual é? É que quando é amigável, o marido dá tempo de esconder o dinheiro Ah, eu, eu, assim, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho carinho pela nega Juju Vocês estão me tirando hoje, né? Ah, não, 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 não Entendi, por quê? Não, nada Tá se doendo? Não, absolutamente A cara puxa não me serviu, não É bom Sabe, sabe o que que eu, que eu, que eu, que eu acho bom o casamento? O casamento é legal porque, assim, ajuda a dividir, a mulher ajuda a dividir os problemas com o marido Ah, é? A resolver os problemas com o marido Ah, vá Problemas que se, problemas, assim, tem coisas que só no relacionamento, na conversa, que a mulher ajuda a resolver os problemas Que se a gente não fosse casado, esses problemas não existiam Como? Não, se a gente não fosse casado, não ia ter problema de relacionamento com o marido Ah, bom, claro, lógico Isso é óbvio Então, então por isso que eu não se separo da negra, Juju, de jeito nenhum E, ah, mas que eu tô, isso é fato venérico que eu vou falar pra você Sou casado com a negra, moro no Rio de Janeiro E eu tenho por ela, assim, mó, tá passando, tá um calor desgramado Já sentiu que o calor chegou Ah, tá, tá No sábado, né, no sábado mudou o horário de verão Foi Faz domingo Ó, aí a negra de Juju foi, mudou o horário de verão, ela adiantou uma hora o relógio Isso Paulinho, tanto não sabia que ela tinha adiantado, passou, adiantou mais uma hora O meu irmão que tava dormindo lá em casa, não sabia, passou, adiantou mais uma hora A irmã da negra de Juju também não sabia, passou, adiantou mais uma hora Casalberto, ele tá comemorando o Natal já lá em casa E tá calor, parceiro, tá calor, tá um calor insuportável O meu avô tá dormindo lá em casa, né Aí eu tô deitado na sala, a gente não tinha ventilador, não tem nada, o ar-condicionado quebrou, né O ar-condicionado quebrou porque tava desidratado, pra você ter ideia como é Aí eu comi um negócio lá que não caiu bem no instintino Aí fui deitar, fui deitar aquele calor insuportável, Casalberto, sacanada, eu deitado assim Aí deu um desarranjo, eu fui soltar um periquito Eu de lado assim no sofá, eu soltei aquele, né Soltei aquele... O aviso pede É, soltei o mandeiro Aquilo fez uma barulheira Quando eu olhei, a mãe da negra de Juju tava deitada no sofá Ela acordou assim, eu falei, ó, a senhora me desculpa Ela falou, não, foi bom que refrescou o ambiente Tá muito calor, muito calor, Casalberto Eu, aqui, eu, assim, eu gosto de vir contar a história pra você Porque você é um camarada bem alto astral Um camarada que se diverte, um camarada que faz divertir Eu já trabalhei muitas coisas pra sustentar a minha família Eu também já fiz muita coisa Eu já fiz, cara, ó, já trabalhei Uma vez eu trabalhei naquele negócio de limpar, como é que fala? Limpar vidro pelo lado de fora dos prédios Trabalhei, trabalhou, trabalhou Eu e Neném Neném era um amigo meu que trabalhava ali Eu trabalhava na empresa Aqueles que a gente vai dando... Sei, sei A manivela vai subindo, ele vai subindo no prédio Vai subindo no prédio A gente trabalhava aí, ele em grupa, né Aí, uma vez Eu tinha comido uma feijoada antes Era mês de janeiro Não deve 45 graus de calor No Rio de Janeiro Rio de Janeiro Eu tinha comido... Sabe aquela feijoada? E eu caí na besteira de jogar farinha A farinha chupou o feijão todinho Aqui no Casabé Aquilo virou uma maçaroca E eu mandei assim, meu, com pé de porco, orelha de porco, focinho de porco E fui trabalhar de tarde, né Aquele calor escaldejante Eu tô lá em cima Quando chegou lá, assim, no vigentésimo, quadragésimo andar Aquilo começou a diluir no meu organismo Aí eu falei, neném Seguinte, neném, tô passando mal Por que que você tem? Eu falei, o girassol já tá latejando Já tá, compa Aí, ó Neném, vou falar Ó, tá assim, ó Tá latejando Eu não vou aguentar aqui, não Ele falou, aguenta aí A gente tá muito alto, parceiro Eu falei, não, vou Vou mandar aqui no andame mesmo Ele falou, não faz isso Não faz isso Ele falou pra mim Tá maluco, Paulinho Gogoto Mas como é que a gente vai trabalhar aqui? Eu falei, então, eu vou mandar lá embaixo Ele falou, não faz isso Mas isso que o pessoal tá passando lá embaixo na calçada Tu vai empurcalhar todo mundo Eu falei, parceiro, não tô aguentando Minha pressão já tá baixando Não sei o que eu vou fazer Ele falou, aguenta aí Ele foi, bateu na janela Tinha um pessoal que tava em reunião, assim, na empresa No escritório, né Ele falou, meu amigo tá passando mal Ele pode usar o banheiro Ele falou, pode usar Entrei, abrindo a janela Entrei, fui no banheiro Aí, resolvi Cortei o rabo do macaco ali mesmo Aí, cadê o velho Aí, nisso, assim Uns dez minutos, né Uns dez minutos Quando eu saí Todo mundo que tava no escritório Tava olhando pra janela lá embaixo Eu falei, o pessoal O que aconteceu? Ele falou, rapaz, tu nasceu de novo Tu saiu do andame Quando tu entrou no banheiro O andame arrebentou O teu amigo morreu Tá lá embaixo Eu falei, caracoles, maluco Quando não é a hora da gente Não é a hora da gente mesmo, né Casalberto Passou meu amigo, morreu o neném Aí, no outro dia Fomos pro velório Tá todo mundo lá no velório Eu, nega, juju A mulher dele, assim Fazendo carinho na cabeça dele Ali no caixão Cois e tal Eu, perto do pé dele Tentando tirar meu quixote Que eu tinha emprestado pra ele Tinha sido derrado de meu quixote Aí E o malvado Só que o pé dele inchou O pé inchou, parceiro O quixote não saia de jeito nenhum Aí, eu tomo ali Cois e tal A nega, juju do meu lado aqui A mulher dele, a viúva Fazendo carinho na testa dele Para um carro Casalberto Um carro importado Desce um senhor Na estica O cara tava todo alinhado de terra Veio na direção Falou, quem é a viúva? Aí, ela falou Sou eu Ela falou, olha Esse homem que tá morto aí Esse homem trabalhou 20 anos na minha empresa Era o nosso patrão, né Trabalhou 20 anos na minha empresa Foi o maior exemplo Pros outros funcionários Nunca faltou Nunca teve nada que, assim Desarbonasse a conduta dele dentro da empresa É o camarada que ajudou A construir a empresa Então eu não posso deixar vocês Passando necessidade nesse momento difícil Que bacana A gente sabe que vocês tem duas crianças Dois filhos pequenos A empresa vai bancar 20 mil reais Corrigido 2 mil por ano Até o final da existência da empresa Enquanto a empresa existir 20 mil mais 2 mil Vai aumentando todo ano Vamos dar 5 mil de alimento Pra vocês Todo mês E também vamos dar, assim Um carro Popular Mas um carro Pra eu levar as crianças pra escola Até o final da faculdade Que a gente vai pagar A empresa falou Casalber A nega Juju Ouvindo aquela conversa Olhou pra mim e falou Ih, tu tava cagando uma hora Ah! 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 Deixa o zartafora Que eu não tenho dinheiro Ela diz Ah! Ah! Eu estou de história Eu estou de história Quando o bom chegou Ele sai da alegria do furo Eu estou de melhorar Obrigado.